Fala aí pessoal, beleza? Trazendo mais uma continuação para o canal de Bad Soul 3 pessoal, agora vamos dar sequência a esse jogo épico aqui na cidade da escuridão, o bosque da escuridão, tem bastante arqueira aqui, essa espada é muito foda, gostei muito, da espada dos Lordes Vigilantes, vamos torcer para que dê certo, se acertado ainda é preciso, se acertar o bosque da escuridão, acabando com a minha tosse, vou aumentar aqui já, nossa tem caixão para todo aquele lugar, é cemitério, até de cemitério que a gente encontra viu, cacete, 4 cemitérios, tinha um cara explosivo, matei, o 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 nada bom o 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